é saber identificar essa situação. O primeiro painel vai nos ajudar a entender melhor o que é trabalho escravo. Para isso, convidamos a coordenadora do programa Trabalho Escravo Nem Pensar, da Repórter Brasil, Natália Suzuki. A Repórter Brasil é uma das organizações da sociedade civil referência no trabalho e no mundo em produção de conhecimento sobre o trabalho escravo. Olá, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, para mim é uma satisfação participar desse evento. Gostaria de agradecer a CIT e a IT pelo convite e parabenizar também pela iniciativa. Acho que esse evento concretiza processos que foram razoavelmente longos e que andaram simultâneos. E a gente vai ver que agora eles se tornam interdependentes com essa inovação que é tanto o sistema IP como o fluxo de atendimento a vítimas de trabalho escravo e de tráfico de pessoas. Eu acho que a gente agora dá algum salto no que a gente tem da política pública de erradicação do trabalho escravo. Bom, não é simples. Eu acho que agora a gente tem aí a missão, a função de divulgar o que a gente construiu coletivamente com muitas instituições do poder público e organizações da sociedade civil, um diálogo muito intenso. Mas isso precisa ser colocado no mundo, a sociedade precisa saber disso e poder fazer uso desses instrumentos. Então eu queria poder apresentar um pouco inicialmente uma espécie de contextualização a respeito do trabalho escravo no Brasil, uma contextualização breve e trabalhar um pouco com o que de fato a gente está falando. O que é o trabalho escravo no Brasil? Como que isso se dá, né? A gente tem o problema aí espalhado no país inteiro, em todos os estados do país e como que a gente identifica para poder denunciar, né? Então eu vou aqui compartilhar a minha tela com uma apresentação. Vamos ver aqui. Queria conferir aí para vocês se está aparecendo. Tá, tá ok aqui. Tá ok, tá aparecendo? Perfeito. Bem, o trabalho escravo no Brasil, ele foi reconhecido oficialmente em 1995. Mas essa violação de direitos humanos, ela tem que ser lembrada como algo que ela persiste na história do país, né? Ela é uma prática, a prática de exploração laboral é algo que é muito constitutivo, infelizmente, da nossa sociedade e das nossas estruturas socioeconômicas. E essa violação, o trabalho escravo contemporâneo, ele tem sido denunciado publicamente desde os anos 70. E aqui eu gostaria muito de destacar o papel da Comissão Pastoral da Terra, que teve um papel muito importante de levar essa pauta, né? Até que ela se transformasse em um item da agenda pública e então ser reconhecida pelo Estado brasileiro. Em 1995, quando finalmente acontece esse reconhecimento, a política pública nacional que a gente tem hoje, ela começa a ser estruturada. E isso acontece por meio da instauração dos grupos móveis, que na verdade tinha a missão, e tem a missão, de chegar a locais de difícil acesso onde trabalhadores eram escravizados. Basicamente lugares onde o Estado não chegava até então. Com isso, a política pública foi se desenvolvendo, né? Para além da questão dos grupos móveis, então a lista suja é um instrumento importante que foi instituída depois. A própria Conatrai, os planos nacionais, o seguro-desemprego para o trabalhador que é resgatado. Então foram muitos incrementos ao longo desse período que potencializou essa estrutura de combate, de enfrentamento e de prevenção também. Nesse período, mais de 55 mil trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo por meio dessa política pública, entre 1995 até então, até 2020. Com isso, os trabalhadores chegaram a receber cerca de 108 milhões de reais em verbas decisórias. E eu gosto de destacar essa cifra porque esse valor é um valor que se refere a direitos trabalhistas, ao direito do trabalhador. E se ele não é entregue ao trabalhador, significa que esse trabalhador está sendo usurpado do seu direito, né? Quando ele está lá na frente de trabalho, não recebendo aquilo que lhe é devido, que é garantido pelo Estado. Como eu mencionei, o problema, ele está espalhado por todo o país. Em todos os estados brasileiros, houve registro de trabalho escravo em diversas atividades econômicas. Nesse mapa, a gente vê essas manchas de calor, os pontos vermelhos significam os lugares com a maior concentração do problema, mas estados como Pará, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Maranhão são aqueles que se colocam como líderes em números de resgatados. Pode haver variação de um ano para outro, mas geralmente Pará, Mato Grosso e Maranhão são um daqueles que, enfim, costumam ter esse problema de forma mais recorrente. Nesse mesmo mapa, que traz os dados de forma um pouco mais diferente, a gente consegue olhar aqui de forma mais distinta o problema, né? A concentração onde, de fato, o problema se localiza. Isso tem muito a ver com as atividades econômicas em que o trabalho escravo foi encontrado ao longo desse período. 80% dos flagrantes se referem a atividades rurais, então agricultura e pecuária, mas os casos urbanos, eles são cada vez mais frequentes na última década. E aí aqui, até por uma questão histórica, eu quero chamar atenção para essa área que a gente chama de Arco do Desmatamento, que é o sudeste do Pará, a região oeste do Maranhão, o norte do Tocantins. Essa área, como a gente sabe, é uma área em que... e o norte do Mato Grosso também, a gente não pode esquecer disso. Essa área é uma área onde há um avanço muito grande da fronteira agrícola sobre a floresta nativa. E isso indica para a gente que o problema do trabalho escravo, ele não deve ser tratado de forma isolada, porque junto com ele, ele traz outras questões, como, por exemplo, crimes ambientais e outras violações, como tráfico de pessoas, trabalho infantil, exploração sexual, o que se coloca como um grande desafio para a erradicação desse problema. E aí a necessidade cada vez maior de a gente tratar a política pública de forma interinstitucional, o que realmente não é simples. Aqui nesse gráfico também, uma reiteração do que eu já falei, são as atividades econômicas em que os trabalhadores foram resgatados, pecuária, cana-de-açúcar, lavoura. E aí eu chamo a atenção para que, abaixo do gráfico, construção civil e confecção têxtil, que somam juntas 6%, mas aparecem e esses dados se referem principalmente ao trabalho escravo urbano na última década. Isso tem sido cada vez mais frequente, graças também à capilarização da política em contextos específicos, como o da própria cidade, de grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então eu acho que a política pública também teve esse aprimoramento no entendimento de como que o trabalho escravo acaba se adaptando e tendo as suas adequações em contextos muito distintos da pecuária ou da agricultura. Bom, mas o que a gente está falando? O que de fato é trabalho escravo? No Brasil, a definição, o entendimento sobre trabalho escravo, ele está muito em conformidade com o que a gente tem na Convenção sobre Trabalho Forçado, a Convenção 29, da qual o Brasil é signatária. E dessa convenção, a Organização Internacional do Trabalho traz os indicadores que indicam do que se trata o trabalho forçado. A gente vai ver que a ideia de trabalho escravo no Brasil tem muita conformidade com esses indicadores. Abuso de vulnerabilidade, engano, isolamento, retenção de documento, retenção de salário, servidão por dívida, excesso de horas extras, que aqui a gente chama de jornada exaustiva, enfim. E trabalho escravo no Brasil é crime. Ele é um crime previsto no artigo 149 do Código Penal, que diz que o crime, a prática criminal de trabalho escravo, se refere a reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados à jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída, com empregador ou preposto. E, como todo crime, há uma pena prevista, que é a recusão de dois a oito anos e multa referente à prática em si. Bom, e aqui, só voltando no slide anterior, eu destaquei alguns itens que são constitutivos do trabalho escravo, e são eles que vão ajudar a gente a identificar essa prática e, eventualmente, a criar uma denúncia que depois vai ser, então, fiscalizada pelos órgãos competentes. Então, trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes, dívida contraída, que depois se refere à questão da servidão por dívida, isso tudo é constitutivo do que a gente tem de trabalho escravo no país. Então, o que é trabalho forçado? Trabalho forçado significa que o trabalhador está submetido a uma situação de exploração sem a possibilidade de deixar o local. E aqui a questão é a gente entender quais são os artifícios utilizados na frente de trabalho para que o trabalhador não saia da sua atividade, continue trabalhando, mesmo que não seja por violência ostensiva. Há casos de ameaças, de abuso físico, enfim, mas também há outros instrumentos mais sutis para prender o trabalhador ao seu local de trabalho. Então, por exemplo, não pagamento de salário, a retenção de documento, isso funciona bem, no caso de imigrantes em situação irregular, pedindo que eles saiam do local e façam uma denúncia. A questão do isolamento geográfico, então, muitas vezes o trabalhador é colocado numa frente de trabalho com acesso muito difícil, às vezes o trabalhador não tem nem noção, não tem orientação de onde ele está, então é muito difícil ele sair do local. E aqui eu gostaria de destacar um outro tipo de isolamento, que é o cultural, no caso dos imigrantes. Isso é muito comum, principalmente imigrantes que não sabem falar a língua do local de destino, que não tem uma rede de proteção, e aí a questão da assistência social é super importante. Um trabalhador que não conhece ninguém, não tem como confiar, não confia nas instituições locais, mas enfim, então é uma das formas de você prender o trabalhador ao local do trabalho, à sua atividade, ao seu patrão, criando uma situação de dependência. E aí eu queria destacar a questão da servidão por dívida, que também tem uma relação muito grande com essa engrenagem do trabalho forçado. Antes de passar para a questão da servidão por dívida, eu queria trazer um caso, que a Repórter Brasil acompanhou, de uma empregada doméstica filipina, que foi trancada por oito meses, sem folga, sob ameaça, sendo achacada diariamente, sete dias por semana. Proibida de sair, ela era vigiada por câmeras, e ela não podia, não tinha possibilidade de fazer uma denúncia. E a questão da língua era um obstáculo muito definitivo nessa situação para ela. Então aí, reiterando a questão do isolamento cultural. E aí, nesse caso, eu acho que não tem como não criar uma empatia em relação a isso. Há frases aqui, vocês veem no pé da página, que ela diz que ela ouvia esse tipo de coisa, que o patrão estava pagando ela, que ele já estava dando comida, como se fosse um favor, e que ela era um brinquedo dele. E ela obedeceria todos os comandos. E ela era xingada diariamente, se fizesse alguma coisa que era julgada errada. Então, eu acho que situações como essa levam a gente a pensar, e se fosse a gente? Como é que a gente lidaria com esse tipo de coisa? A gente suportaria? Enfim, é realmente algo que causa sensibilidade. Mas aí, voltando para a questão das formalidades, da parte mais formal do trabalho escravo, servidão por dívida. Servidão por dívida se refere à fabricação de dívidas ilegais, referentes a gastos com transporte, alimentação, aluguel e ferramentas de trabalho. Isso tudo é descontado do salário do trabalhador, ao final do mês, e no final das contas ele acaba mais devendo, tendo mais o que pagar do que receber. E aí ele, por uma questão de honra, acaba permanecendo no local de trabalho para pagar essa dívida. Ele acha que as horas de trabalho dele vão pagar essa dívida, que é impagável, porque os itens são cobrados de forma abusiva, propositalmente, de forma arbitrária, e ele nunca, nunca vai conseguir pagar. E aí eu destaco que a produção dessas dívidas é fraudulenta, é ilegal. Esse é um exemplo disso aqui, a gente também acompanhou esse caso, que a gente deu o nome de 100 anos de servidão, que foi um caso de 2017, na colheita da Piaçava, no norte do Amazonas, e lá a dívida durou 100 anos, ela passou de geração em geração. Tem gente que herda riqueza. Aqui a gente herdou, a gente herdou exploração e servidão. Foram três gerações escravizadas pela dívida, que era passada de pai para filho, de avô para neto, e isso era muito perverso, porque a comunidade inteira dependia da colheita da Piaçava. Não havia outra possibilidade de sustento para essas pessoas. Então as condições de vida eram muito precárias, e eram mais precárias ainda as condições nas frentes de trabalho que os trabalhadores tinham que enfrentar durante a colheita. Semanas, meses sem casa, com comida precária, abandonados, tendo que fazer a única coisa que era colher a Piaçava, que depois era paga de forma arbitrária também. E aí, em cima disso, eram fabricadas dívidas fraudulentas do período em que eles estavam na frente de trabalho. Então aqui a gente tem a lista dos itens que eles consumiam e do que era subtraído do pagamento da colheita da Piaçava. De forma análoga, aqui também a gente não acha esse tipo de caderninho não só na parte do extrativismo, na área rural, mas também na confecção texto, então em área urbana. Aqui é um caso de trabalho escravo na confecção texto que o trabalhador tinha subtraído do seu salário gastos com aluguel, com comida, com limpeza, enfim, uma série de coisas acabava devendo, nunca sairia da situação em que ele estava se não fosse resgatado. Jornada Exaustiva. Esse item, normalmente a gente pensa, bom, se refere a excesso de horas extras não paga, e aí a gente pensa muito em nós mesmos, né? Bom, a gente não conseguiu, a gente trabalhou hoje 12 horas, não estamos sendo pagos pelas nossas horas, e a gente está em situação de escravidão. Não é isso. Trabalho escravo no Brasil, é importante dizer que é algo muito radical, é uma situação limite, é uma situação limite de exploração, e aqui, no caso de trabalho escravo, jornada Exaustiva se refere a um expediente desgastante, que coloca em risco a integridade física e a saúde do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas, ela acaba sendo não suficiente para que o trabalhador possa repousar e recuperar suas forças. E aí, em casos mais extremos, o trabalhador se dedica ao trabalho sete vezes por semana, sem possibilidade de ter uma vida social e familiar, correndo aí riscos de adoecimento físico e, sobretudo, mental. Um exemplo que a gente dá também é a questão do trabalho escravo por produção, do pagamento por produção, e aí, nesse caso da jornada Exaustiva, cabe bem o exemplo da colheita, do corte da cana de açúcar, que quando, o pagamento por produção é proibido hoje no setor, mas, por muito tempo, quanto mais você colhia, quanto mais você cortava a cana, mais você recebia. Então, em 2014, o trabalhador chegava a cortar 12 toneladas de cana por dia e era por isso que ele recebia. A gente teve casos, sem exagero, de morte de trabalhador por exaustão. São ainda frequentes casos de trabalhadores que se viciam em drogas, entorpecentes, em álcool, crack, e eu já ouvi muito trabalhador dizer que não consegue ir para frente da cana de cara limpa, porque é muito sofrido, porque é muito extenuante e as dores físicas são demais para aguentar sem esse atenuante. Houve uma melhoria do setor da cana em função da força-tarefa que se realizou no estado de São Paulo no começo dos anos 2010, com mecanização em terrenos planos, mas é importante dizer ainda que o setor sofre problemas em relação à condição de trabalho em lugares onde terrenos não são planos e a gente já teve casos de trabalhador escravo operando máquina para o corte da cana. Aqui, de forma análoga, também, no ambiente urbano, pagamento por produção na confecção de roupas, e aí, por isso, os trabalhadores se dedicavam a uma jornada exaustiva para conseguir receber aquilo que ele considerava razoável. Então, jornadas de 16, 17 horas, com poucas horas de sono, trabalhando e vivendo no mesmo lugar, em situação em que os vincos trabalhistas eram muito confusos porque havia relações familiares instituídas também, e a maior parte desses casos em São Paulo se referem a imigrantes como vítimas. E aí, a questão do isolamento cultural é realmente muito forte, a dificuldade de se fazer denúncia, de escapar desse enredamento de exploração que se mistura com laços familiares e laços afetivos sociais é muito complicado. Por fim, condições degradantes. As questões degradantes, eu acho que mais do que acometer a liberdade do trabalhador, ela tenta contra a sua dignidade. São condições de trabalho, um conjunto de elementos que vão acometer não só a vida do trabalhador na frente de trabalho, mas na sua vida mais, nas suas necessidades mais básicas. Então, alimentação, habitação, assistência médica, saneamento básico, acessibilidade à água, essas condições todas são colocadas em xeque quando a gente está falando de condições degradantes para trabalho escravo. As fotos, elas são autoexplicativas, eu não teria que dizer mais nada, só mostrando, mas aqui a gente enfatiza algumas coisas. Essa aqui é a cozinha do trabalhador, um que trabalhava na retirada do óleo da carnaúba no Ceará, esse é o feijão do trabalhador, esse latão é a panela dele, essa é a cozinha que ele encontra depois que ele faz a sua jornada de trabalho, o chão. Esse aqui é o armazenamento da carne do trabalhador numa frente de desmatamento no Pará em 2017, exposto, com inseto, na frente de trabalho a habitação era com barracão, não tinha refrigeramento, não tinha nada, então essa é a forma como o trabalhador armazena a sua comida, não armazena, ela é exposta. Essas duas fotos para mim são muito emblemáticas do que a gente está falando, a primeira, ela é um trabalhador bebendo água, algo muito trivial para a gente e essencial, e muito vital, e ele não tem um galão, ele não tem um recipiente digno para guardar a sua água numa frente de trabalho na cana, que para quem já teve é algo impressionantemente quente, ele reaproveitou um galão de óleo para poder beber a sua água. essa primeira, essa segunda foto que se trata de uma trabalhadora, uma mulher, ela estava numa carvoaria, na primeira fiscalização, achei muito emblemático trazer essa foto para vocês, ela estava na primeira fiscalização que foi realizada em 95, numa carvoaria do Mato Grosso do Sul, e eu queria chamar a atenção para a mão dela, para quem não viu ainda, falta um dedo, e ela perdeu esse dedo na retirada do carvão, e ela continuou trabalhando. Muita gente fala que a gente diz que a falta de assistência médica, que a gente está exagerando porque a gente está reivindicando que o trabalhador tenha plano de saúde. Não, não é isso que a gente está reivindicando, a gente está reivindicando que o trabalhador tenha assistência em situações em que ele pode ter a sua integridade física acometida, e uma assistência rápida que possa zelar pela sua saúde. não é possível que alguém continue trabalhando sob essas condições. Esse aqui é o local de repouso do trabalhador depois de uma jornada em carvoaria em 2008, então em 95, 2008, essas são as evoluções, né, que a gente percebe aí no setor. Aqui, pecuária no Pará, então redes, muitas vezes a gente ouve que o trabalhador gosta de dormir em rede porque ele dorme assim em casa, mas a gente precisa se atentar que a gente tem padrões mínimos de oferta, de condições de bem-estar para o trabalhador, seja de vida, seja de trabalho, padrões mínimos civilizatórios que a gente precisa respeitar, né, então não é porque o trabalhador na sua casa ele dorme em redes que a gente oferece redes onde ele está na sua frente de trabalho. A situação de miséria não pode ser justificativa para que a gente continue explorando o trabalhador nas frentes de trabalho. Aqui também o EPI do trabalhador à esquerda, essa aqui é a luva que ele usava no corte de cana, à direita novamente uma situação de falta de assistência médica, o trabalhador se acidentou no corte de cana, machucou o pé, continuou trabalhando de havaianas e com um curativo bastante, digamos, precário. Aqui eu já trago situações da confecção têxtil que parecem um pouco mais diferentes, mas a gente pode imaginar um pouco os padrões de exploração e como que eles se adaptam, que era o que eu estava falando anteriormente. Então, aqui nessa mesa de costura, imaginem vocês trabalhando 16 horas por dia sentados nessa cadeira. Um EPI, uma espécie de conforto bastante complicado, um lugar todo desorganizado, enfim, zelando pelo mínimo de bem-estar. Esse aqui é o banheiro do trabalhador de uma construção civil, de uma obra grande, de uma empreiteira grande. Aqui, também, novamente, aqui essa foto parece que não há nada demais, mas eu queria chamar a atenção para as fiações irregulares, as fiações elétricas irregulares. No Brasil, a gente teve há mais ou menos uns dois anos um caso de um cortiço em que eram produzidas roupas por famílias de imigrantes e que pegou fogo. Infelizmente, ninguém morreu, mas na Argentina a gente teve um caso muito semelhante em que cinco famílias foram vitimadas elas inteiras, inclusive com crianças, morreram queimadas. Falando em crianças, essa aqui é uma situação que é muito frequente nas confecções textas, as crianças convivem no ambiente de trabalho porque as famílias moram no local e há muitos, muitos casos de acidente de trabalho envolvendo crianças, amputação de dedo, machucado em cabeça com cortes de tesoura, com cortes de agulha, enfim, são situações muito, muito precárias. Essa aqui, parece a situação lá que a gente viu na frente de desmatamento do Pará, essa aqui é o armazenamento de carne numa construção civil na Bahia. Aqui também, numa outra situação de construção civil na Bahia, essa aqui é a cama do trabalhador, bastante confortável. Essa situação aqui de latrina, numa construção civil no Rio de Janeiro, 2014, além de não ser as condições mais ideais, 35 trabalhadores usavam esse banheiro para fazer as suas necessidades, num alojamento super lotado onde caberiam no máximo 17. Aqui a Madeirite serviu de colchão para o trabalhador em Goiás, nessa aqui, instalação de chuveiro, aqui o trabalhador não aparece trancado, o que está trancado é a comida, é o acesso à alimentação dele. Então, alguma coisa que lembra bastante o período colonial em que as pessoas, os patrões, regulavam, cerceavam, controlavam a alimentação dos seus trabalhadores. Armazenamento de comida também, na confecção teixe em São Paulo, aqui alojamento super lotado, a cama do lado da pia da cozinha, enfim, situações bastante precárias. E aí, por fim, já encerrando aqui a minha fala, eu quero só destacar quem é esse trabalhador de quem a gente está falando, porque eu sei que tem muita gente aqui da assistência social e que vai querer saber quem é esse público a ser atendido, né? Na série histórica, a gente entende desses 55 mil trabalhadores que a maior parte é homem, 95%, mas eu já vou problematizar isso também lá na frente. E a maior parte deles, 72%, tem uma baixíssima escolaridade, ou são analfabetos, 33%, ou não chegar na quarta série, 39%. Isso tem a ver, obviamente, com a questão da qualificação profissional, mas não só isso, a baixa escolaridade tem a ver com uma questão, com uma ausência de possibilidade de formação cidadã, né? E aí, o trabalhador destituído de um horizonte, destituído de conhecimento a respeito dos seus direitos, e isso tem que ser muito frisado, porque educação é realmente fundamental. E aí, a necessidade de a gente, depois, trabalhar com políticas setoriais que corroborem a Política Nacional de Erradicação do Trabalho é fundamental. A maior parte dos trabalhadores, 83%, está no auge da sua força física, 18, 44 anos, até por causa do tipo de trabalho para os quais eles são recrutados. A questão racial é muito importante também de destacar, isso é decorrente, né, do que a gente tem de histórico do país, 53% dos trabalhadores são negros, sendo 41% pardos e 12% pretos, esses dados são de autodeclaração, a maioria vem do estado do Maranhão, quase um quarto dos trabalhadores vem desse estado, seguidos da Bahia, Minas Gerais, Pará e Piauí. Por fim, trabalhadores resgatados, estou terminando já, a gente diz que a gente só tem 5% dos trabalhadores resgatados sendo mulheres, e aqui eu queria destacar, depois problematizar, e aí eu convido vocês a entrarem depois no site da Repórter Brasil, a gente lançou um estudo muito recente sobre gênero e trabalho escravo, destacando a questão da invisibilidade e da subnotificação dos dados a respeito das mulheres resgatadas, e isso muito em função do não reconhecimento de alguns tipos de atividades laborais, como trabalho doméstico, exploração sexual, e a dificuldade a partir disso, desse não reconhecimento de estabelecimento de vínculo trabalhista. Queria também colocar que em São Paulo há muitos casos de trabalhadoras resgatadas por causa da população imigrante, 93% das mulheres resgatadas em São Paulo são imigrantes, e como não há possibilidade de registro de nacionalidade do trabalhador nos nossos dados oficiais, elas são registradas como sendo oriundas do local onde elas foram resgatadas. Então, por isso, São Paulo aparece no caso das mulheres como um estado de destaque. E aí, novamente, a questão das políticas setorais tem que ser pensada para tratar a questão das mulheres, para atender questões de gênero, que se referem, por exemplo, à maternidade, à violação doméstica, à exploração sexual. E, no geral, o perfil delas é muito, muito parecido com o do trabalhador. Uma escolaridade super baixa, são analfabetas, não completaram o quinto ano, a questão da raça também é muito destacada, 53% são negras, 42% pardas, 11% pretas, tem uma... a qualidade também delas também é muito parecida com a dos homens. E, no final das contas, a gente tem aí um padrão, que a gente se remete ao trabalhador, ao perfil do trabalhador e da trabalhadora. São trabalhadores que, na sua grande maioria, apesar de alguns desvios, em alguns casos, estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com sobreposição de violações. Então, raramente, o trabalhador está só exposto ao trabalho escravo, ele é vítima de outras tantas violações e, para a assistência social, isso é muito importante ser percebido. E, por causa disso, por essa vulnerabilidade, ele é muito suscetível ao aliciamento, sendo facilmente recrutado para esse tipo de atividade mediante a engano e propostas ludibriosas. Mas é preciso também dizer que, muitas vezes, o trabalhador vai ser escravizado sabendo que ele vai passar por exploração e ele diz que é por precisão. A gente ouviu isso, a gente ouviu isso reiterado às vezes. A gente precisa desconstruir essa ideia de que qualquer trabalho é melhor do que nenhum trabalho. A gente precisa desconstruir isso da cabeça do empregador e do empregado. A gente não pode aceitar mais isso, porque isso é estruturante, isso é um dos fundamentos que alicerçam o trabalho escravo no Brasil. A gente precisa superar isso. acho que é isso que me coloco à disposição.